A ex-mulher de Lázaro Barbosa deve ser indiciada por favorecimento pessoal, por supostamente ter ajudado a proteger o fugitivo. Em depoimento, a mulher disse para a polícia que o criminoso chegou na casa dela em Águas Lindas no domingo, mas a polícia já sabe que foi no sábado. Horas depois de sair de lá, Lázaro foi morto em uma troca de tiros. Um dos indícios fortes que já foi colocado é o fato de ele ter sido achado com 4.500 reais. Quer dizer, aquele dinheiro, segundo os nossos investigadores, serviria para ele tentar sair do estado ou talvez até do país. Então, assim, e alguém colocou esse dinheiro na mão dele. Aliás, colocou esse dinheiro na casa da ex-mulher para ele ir buscar, porque a ex-mulher, a família não tem condição de levantar um dinheiro desse para passar para ele. A Delegacia Regional de Águas Lindas investiga quem faria parte da rede de proteção a Lázaro Barbosa, que durante 20 dias conseguiu se esconder do cerco policial. Tinha uma rede, que aí inclui parentes também, que estavam fazendo a proteção dele para evitar que a polícia e a justiça chegassem até ele. E tinha também o apoio, já exteriorizado com o Eumir, que fazia a parte da... Também estava cobertando ele, mas com outro objetivo. Que seria não descobrirmos a rede toda que se instalou, criminosa, possivelmente com algum fundo patrimonial, talvez até propriedades, alguma coisa fundiária. O caseiro Alain Reis de Santana, preso na semana passada, não foi indiciado pela Polícia Civil. Segundo o delegado responsável pelas investigações, ele colaborou o tempo todo com as forças de segurança, ao contrário de seu patrão, que tentava a todo custo atrapalhar as buscas pelo criminoso Lázaro. Já o fazendeiro Eumir Evangelista também foi indiciado por favorecimento pessoal e ainda por adulteração de arma de fogo. A polícia investiga se, além de fazer parte da rede de proteção a Lázaro Barbosa, Eumir faria parte de uma quadrilha que agia na região de Águas Lindas. O esquema criminoso envolvendo disputa por terras seria o verdadeiro motivo da chacina da família Vidal e, por isso, mais pessoas estão sendo investigadas. Os quatro membros da família foram assassinados no dia 9 de junho, em Ceilândia, no Distrito Federal. O crime deu início à caçada por Lázaro Barbosa. Para chegar aos demais envolvidos, todos os contratos de compra e venda de terras... uma estrutura, mas que já estavam muito tempo vazias, eu fui em várias. Então, isso também pode ser um indicativo da ação da quadrilha, que já vinha agindo há mais tempo lá e só veio à tona por conta da truculência, da crueldade dos crimes cometidos pelo Lázaro. Então, isso também pode ser um indicativo da ação da quadrilha. E aí